Bom dia galera, aqui quem fala é o vídeo do canal Rei das Mácanas para mais um vídeozão top aí para vocês, que é a réplica da nossa Shaper da Endice, tá galera? Réplica bem legal que vem com base de carregamento também, tá? Bem completa, vai ter teste de RPM nesse vídeo e também é um vídeo oferecido pelo nosso parceiro do canal Beto, da Zohan Barber, tá galera? O link de compra da loja dele vai ficar na descrição e ele tem sim algumas unidades aqui no Brasil para vender para vocês, o envio bem rápido aí galera para todo o Brasil, podem ficar tranquilos com o vendedor de nossa confiança. Pessoal, para dar aquela força, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, ativar o sininho da notificação também e deixar aquele comentário de novas máquinas para a gente trazer para o nosso canal que ajuda muito galera. Vai ficar para você na descrição também, link do nosso Instagram, Telegram e grupos de WhatsApp também. Vocês podem entrar lá e tirar todas as dúvidas de vocês que tem uma galera bem ativa lá e bem show de bola para ajudar toda a nossa comunidade. Pessoal, para reforçar também, todas as segunda-feiras tem o nosso podcast e-mail do Bruno Portolan e convidado também, tá galera? 8 horas da manhã, toda segunda tá show de bola e é muito importante a presença lá de vocês, tá? Deixa aquele comentário, deixa a pergunta e o real significado também do nosso podcast galera é ter a interação com vocês que é muito importante também. Então agora sim, vamos para a bancada da Gofredinha, desperto na nossa Shaber da Andes Réplica, bora lá! Bora! Então galera, vamos começar o nosso vídeo review da Shaber da Andes Réplica, tá? É uma réplica, é óbvio que é um preço bem legal, o nosso parceiro Beto da Andes Réplica tem disponível, então é um preço bem legal mesmo, tá pessoal? Então algumas informações da caixa, é claro que é uma caixa não é igual a original, né? Mas tem bastante informação aqui, diz que é um produto produzido na China com a tecnologia americana, tá? Já dá para ver que vem base de carregamento também, tá galera? Isso foi muito interessante também. Motor rotatório, vamos lá pegar mais algumas informações. Bom, bateria com 80 minutos de uso contínuo de lítio, tá galera? Mas como vem com base de carregamento, só uma hora e vinte aí, vai ser mais do suficiente, tá galera? Realmente não, vocês não vão conseguir usar todo esse tempo, né? Diretamente aí no cabelo do cliente de vocês. Então uma autonomia muito legal mesmo, tá? Aqui na caixa também fala pessoal que é uma máquina muito leve, né? 142 gramas, realmente é muito leve. Uma lâmpada... Errou! Uma lâmina hipoalérgica de titânio banhada a ouro, né? Vamos lá ver realmente se realmente trata dessa qualidade que eu achei bem legal também. E como eu falei para vocês, bateria de lítio com 80 minutos de uso contínuo. Então bora abrir nossa caixa, dar uma conferidinha de perto, que ela não acompanha muito acessório não, né galera? Você sabe que o Shave realmente é bem chutinho, não vem muita coisa não. Então bora aqui pegar de cara, deixa eu puxar o nosso manual de instrução que está aqui atrás de escondidinho. Já vou passar para vocês. Deixa eu passar mais algumas informações aqui. A minha já deu para ver, eu conversei até com o nosso fornecedor ali, e dei aquela conversadinha com ele, para realmente tirar as dúvidas da galera minha. Esqueceram a base de carregamento, tá? Olha só, realmente... Está brincando comigo? Obrigadinho. Esqueceram a base de carregamento. Eu fiquei full da vida que eu queria passar isso para vocês. Mas esse modelo vem com base de carregamento. Confirmei com ele, tá? Realmente eles só esqueceram de mandar nesse produto aqui. Talvez na montagem, tá galera? Mas a minha não veio com base de carregamento, não. Tragico, tragico. Deixa eu passar mais algumas informações de voce para vocês, que veio aqui na nossa máquina, tá? Ela já vem com... Muito legal, tá? Vem com adaptador aqui para a nossa tomada brasileira, que provavelmente é o padrão americano, tá galera? Realmente é o padrão americano aqui. Com a potência de carregamento de 1000 mAh, 1A, tá? Bivolt também. Então fique tranquilo que vai dar para carregar em qualquer lugar aí do Brasil, tá galera? Com oscilação de hertz, 60 e 60 hertz, tá? E aqui também, como eu falei para vocês, é um adaptador para a nossa tomada, né? Para realmente não precisar fazer adaptação, não precisar comprar T, não precisar comprar nada aí para fazer o carregamento da máquina de vocês, tá galera? E também vem, galera, o nosso pincel de limpeza para estar fazendo a manutenção aí da máquina de vocês, tá? Mais um acessório aí que eles também mandam em quase toda máquina vem, a gente sabe disso, né? E também, não tão importante, novamente, o nosso manualzinho de instrução em chinês. Então tem que usar a câmera do Google para fazer a tradução aí do manual. que chegou na nossa shaver da Andes Réplica, tá? Eu vou falar para vocês que é uma máquina bem parecida com a original, é claro que é muito mais leve, né galera? Já passou até aqui pelo nosso canal, uma shaver da Kimei, bem parecida, mas aqui realmente é um projeto muito similar ao original, tá? Vamos ligar a nossa máquina e tirar o protetor de lâmina que também acompanha, tá galera? Olha a máquina com potência bem legal, tá? Eu vou chutar aí uns 6.500 a 7.000 RPM. Uma lâmina muito interessante também, como dá para pegar aí na câmera, né? Deixa eu aproximar aí para vocês. Muito legal. Furinho bem pequenininho, tá galera? Então ela não vai ter... Não vai machucar o cliente de vocês com facilidade, não. Como eu passei para vocês, uma réplica da Andes muito, muito, muito bonita, tá? Botão lateral para retirar o cabeçote, né? Aqui estão as nossas lâminas padrão tradicional, tá galera? Mesmo padrão ali da própria shaver da Andes, né? Final da UOL também. E a BabyList também utiliza esse tipo de lâmina aqui, né? Que trabalha com a pazinha para cima, né pessoal? Bem silenciosa. Vou fazer o teste de RPM para vocês também logo em seguida. E trabalha no mesmo sistema da Andes, galera, que é legal também, tá? Ela trabalha oscilando as suas lâminas, a gente trabalha balanceando, né? Quando uma está para um lado, a outra está para o outro. Então torna a máquina muito mais estável na mão e não vibra tanto na hora do nosso trabalho também, tá? Aqui atrás mais a logo da Andes também, tá galera? Como dá para ver, algumas informações aqui embaixo. Aqui a potência fabricada na China também. Realmente uma réplica muito bonitinha, tá cara? Eu vou falar para vocês que ela é bem mais silenciosa que a original, tá galera? Mas eu acho que não tem a mesma potência não, tá? A original realmente dá um ruído muito mais alto. Mas seguida, alguns parceiros que já deram feedback para a gente na hora do trabalho ali, ela faz a limpeza muito, muito legal. E no final desse vídeo, eu vou fazer o teste de RPM e o teste na prática também na minha barba, tá galera? A entradinha para carregamento lembra bastante aquela entrada da WMark, tá pessoal? Então acredito que vai dar para utilizar o mesmo carregador. Sim, deixa eu até adiantar para vocês, eu já tenho um carregador da WMark aqui na agulha. Eu já passo para vocês se vai vir a carregar, tá? Ela realmente carrega, tá pessoal? Aqui eu tenho um carregador, não sei se vai aparecer aí na câmera para vocês. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Ela já está em carregamento aqui, tá? Então achei bem legal esse padrãozinho aí. A gente vai conseguir carregador com facilidade e esse carregador aqui já vem com potência, tá galera? Então vocês vão conseguir utilizar também para carregar diversas máquinas que vocês tiverem na bancada e vocês que utilizarem a mesma entrada aqui também, tá? Então pessoal, máquina pronta. Lembrando que eu tirei a tela para fazer o teste de RPM, tá? Então ela dá um pouquinho mais de RPM do que normalmente quando está com a tela, porque ela tem um pequeno atrito aqui na hora do trabalho, né? Mas bora lá para o nosso teste de RPM da Shaver Réplica, né? Da Andy. Bora lá. Pessoal, então é isso. Shaver com 6 mil. Errou! Na verdade, 7 mil redondinho, tá galera? Top de carga, 7 mil RPM. É uma potência bem legal, tá? E uma máquina bem silenciosa também. Uma potência bem legal. Eu acredito que não vai deixar vocês na mão aí na hora do fade de vocês não, tá? Eu vou fazer dois testes de RPM. Não! Acabou de chegar um cliente aqui agora na barbearia. Eu já vou aproveitar para tentar fazer esse teste ali com ele, tá? E eu já passo um feedback melhor para vocês no final do vídeo. O que eu achei, o que eu não achei da nossa Shaver Réplica da Andy. E eu já passo um feedback melhor para vocês no final do vídeo. E eu já passo um feedback melhor para vocês no final do vídeo. E aí 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 E aí